Fala meu povo, por aqui o Poeta dos Caminhoneiros. Eu vi um vídeo assim na internet, um vídeo, que é pra um rapaz falar bem assim. Quando eu tinha 17 anos, quando eu tinha 17 anos falavam para mim bem assim. Usa, é maneiro, a sensação é massa, você vai se amarrar. Mas, não me falaram, quando eu tivesse 40 anos, que eu estaria morando na rua, com fome, na filha da sobra. Então, caba bom, Deus manda te dizer, escuta, ó, vamos em drogas. Amém.